Essa coisa da poesia, mesmo que no momento de criação seja um aprendizado, uma coisa meio solitária, mas ela é sempre coletiva nas buscas. Eu, durante anos e anos, tive um irmão, não consanguíneo, mas um irmão de alma, de invenção, chamado Gabriel Cardoso, poeta Gabriel. Inclusive, me ajudou a fazer o salão, o maior salão de poesia do Brasil, a gente faz em Montes Claros, é o Psyo Poético, a gente está fazendo há 28 anos consecutivos. E o Gabriel era do nosso grupo Transa Poética e foi sempre o parceiro. Teve os problemas de saúde, sexo, problemas de rins, acabou morrendo numa fila para trocar uns rins. E eu tenho um poema aqui que ele não gostava do título, é uma homenagem a ele, chama Vagal, ele não gostava. Então, Vagal, onde quer que você esteja, Gabriel, é uma homenagem a você. Vagal a Gabriel Cardoso. Não sei o que cantar no meu poema. A natureza age. O vento no meu cabelo é só um sinal. Um mar revolto. E o homem afogando no asfalto. Os poemas estão enfiando os pés pelas mãos. Meu Deus. Meu poeta. Meu homem belo. A nossa dor É uma lâmina fina. Um beijo ao meio-dia. O hotel marina Quando acende Não é para nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do redor Eu ouço Marina A poesia É a menina Mais vagal da cidade Escancar a nossa incerteza Uhul! Gabriel Cardoso Gabriel Cardoso